Cara, eu sei que eu sou apenas um garoto, um guri mesmo, mas até eu, que só tenho 15 anos de idade, percebo quanta coisa tem mudado no nosso país. A busca da verdade à ética, oferecer as condições melhores para todos, a preocupação com o meio ambiente. Meu pai, que trabalha no campo, diz que eu estou crescendo rápido, estou bem na escola e dá até para dizer para ele que eu sou o melhor aluno da classe. Também, o que ele me enche para estudar não é fácil não. Quando ele fala que eu estou me tornando um verdadeiro homem, eu fico envergonhado, meio sem jeito, mas não posso esconder o orgulho que eu sinto. Orgulho em especial por ouvir isso do meu pai. Acho que, na verdade, quem está de parabéns é ele. Qualquer um pode perceber como as pessoas que trabalham no campo estão construindo um novo Brasil. É a família do campo que coloca comida no prato de e um monte de gente por esse mundo afora. E tudo isso com o maior respeito pela natureza e pelo ser humano. Meu pai sempre me fala dos desafios cada vez maiores que ele enfrenta. A gente tem que produzir cada vez mais alimentos em áreas cada vez menores e com qualidade e preço. Não é fácil não. É uma responsabilidade e tanto. Por isso que ele me ensinou que o caminho que transforma em realidade é o do conhecimento. Só com dedicação e muito estudo que a gente pode mudar e transformar desafios em oportunidades. E eu vejo o exemplo que ele me dá. Vive fazendo cursos, pesquisas, ouve e troca informações, fala e pratica ecologia. Até já ganhou o prêmio da Andef? E isso é reconhecimento. Eu sei do que eles falam. Hoje, cada semente que meu pai planta é uma nova vida, que vai alimentar milhares de outras vidas. E não dá pra perder nenhum grãozinho. Por isso que eles sempre falam dos defensivos agrícolas, como eles são fundamentais para a agricultura. Isso tudo deixa ele muito estimulado por participar de prêmios como este da Andef. Agora, o mais legal é que, assim como eu, esse prêmio faz 15 anos. Eu tô crescendo. E sei que é investindo em educação junto com meus parceiros. Aqueles que acreditam e apoiam meus projetos. Que eu vou realizar meu sonho. Ser o homem que trabalha pelo bem de todos. Eu quero ser o homem do campo. Com muito orgulho. Eu quero ser o homem que trabalha pelo bem de todos.